Amigos para sempre Uma boa tarde meu amigo, minha amiga da Rede Vida de Televisão Hoje nosso programa Amigos para Sempre se realizará, acontecerá aqui no bairro da Tijuca Na igreja de São Sebastião, conhecida como Igreja dos Capuchinhos no Rio de Janeiro Nós estamos nessa igreja maravilhosa e hoje queremos conhecer a história dessa igreja Por que isso? Porque hoje é dia 20, dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro E o nome da cidade do Rio de Janeiro, o nome completo oficial é Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro E os cariocas nem todos sabem disso Por isso a gente quis vir aqui nessa igreja para poder contar para você Das mais diversas partes do Brasil que nos assistem Que estamos hoje comemorando o padroeiro da cidade maravilhosa E aqui aos pés da sepultura do túmulo de Estácio de Sá, um grande personagem histórico Que daqui a pouco nós vamos saber mais detalhes da sua história E nos últimos 13 dias a cidade maravilhosa girou em torno das comemorações do seu grande padroeiro Realizamos uma grande trezena conduzida pelo nosso arcebispo, Dom Orni Tempesta São Sebastião é um dos padroeiros da Jornada Mundial da Juventude Vamos assistir como é que foi o acolhimento da juventude, de toda a cidade Para o seu padroeiro, como aconteceu essa grande trezena Onde rodamos mais de 2 mil quilômetros dentro do município Em comboio, em carreata, levando a beleza da fé Levando a mensagem de São Sebastião, o jovem da fé O jovem guerreiro padroeiro da cidade maravilhosa Vamos assistir Piedade de mars Dizごosien Roção, ser paixão poderoso Soldado fiel da igreja Herói insistente na fé Mar de valente guerreiro Rogai por nós São Sebastião Invencível, atleta da fé Fiel imitador dos apóstolos Morada do Espírito Santo Estrela radiante de humildade Rogai por nós São Sebastião Modelo para a nossa juventude Rogai por nós Valente defensor do Evangelho Rogai por nós Rauxírio em todas as doenças Rogai por nós Defensor contra o homem Veste Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós São Sebastião Eu venho de Janeiro Vos pedimos Por nós Recebem Nossa Sebastião Por nossas famílias Sul e cães Recebem Nossa Sebastião Eu venho de Janeiro Por nosso povo Tão sofrido Recebem Nossa Sebastião Por todas as comunidades Recebem Nossa Sebastião Por nossos governantes E políticos Recebem Nossa Sebastião Pelo nosso arcefispo E pelo clero Recebem Nossa Sebastião Pela nossa Santa Igreja Recebem Nossa Sebastião Pela nossa Santa Igreja E religiosos E religiosos Recebem Nossa Sebastião Belas imagens A festa da cidade maravilhosa em torno do seu padroeiro e o nosso programa Amigos para Sempre motivando-se para a Jornada da Juventude que é poder apresentar a vocês a partir da amizade a partir da boa comunicação a história da cidade que será sede da Jornada Mundial da Juventude no próximo mês de Julho e para isso hoje nós temos mais uma vez como convidado especial nosso grande amigo Padre Jorjão Boa Boa tarde Padre Omar Boa tarde para os ouvintes Sua benção Padre Omar nossa cidade começou há 400 e quase 450 anos atrás em 1586 uma batalha de fato a cidade começa no Morro da Urca lá havia então um lugar estratégico em que se ergueu depois uma pequena ermida dedicada a São Sebastião mas antes disso o rio foi invadido pelos franceses e eles conseguiram chegar aos índios de Tamoio a perseguir os fundadores da cidade se habitavam aqui os portugueses conta-se que naquele dia 20 de janeiro de 1566 e eles então foram em quatro canoas ver o que acontecia se havia invasores quando foram surpreendidos por 280 canoas inimigas uma multidão ficaram apavorados mas reza a tradição que em dado momento aparece um jovem cercado de luz que eles reconheceram ser São Sebastião que naquele dia apontou para a canoa e havia apóvora numa das canoas que por acaso de uma hora para a outra por acaso nada ela estourou e assustou os índios que apavorados voltaram correndo e deixaram os invasores franceses desse dia então foi fundada a cidade em honra a São Sebastião por isso tem esse nome São Sebastião do Rio de Janeiro desde então o marco da cidade foi guardado naquela igreja do Morro do Castelo que foi construído pelos jesuítas e lá estava o marco da cidade que se encontra ali à esquerda na igreja que maravilha hein padre marco da cidade do Rio de Janeiro de fundação do Rio de Janeiro e também se encontra a imagem primitiva que veio com o fundador Estácio de Sá cujo túmulo restos mortais estão aqui agora e a imagem primitiva que está percorrendo toda a trezena os jesuítas construíram seminário colégio mas foram expulsos do Marquês de Pombal tempos depois os capuchinhos vieram e foram convidados a administrar tomar conta da igreja São Sebastião e o imperador mais tarde constituiu os faras dos capuchinhos como guardiães das relíquias históricas da cidade que beleza padre Jorge que ficava no Morro do Castelo Morro do Castelo que foi demolido foi demolido exatamente ano de 1922 começou a demolição do Morro do Castelo que ficava no encrave da cidade era realmente um local estratégico se vê a Baía de Guanabara mas com o crescimento do rio ele ficou obstaculizando a cidade e já há muito tempo se pensava em demolir o morro em 1922 começou esse trabalho um trabalho impressionante que foi somente possível com locomotivas com trens foram 4 milhões 600 toneladas de terra com o qual se aterrou os pântanos e o char que havia em toda a costa o Botafogo o Recalpa Cabana criando assim o parque a terra do Flamengo que maravilha é bom a gente poder conhecer a história da cidade maravilhosa a sua integração e é bonito que a gente percebe desde a fundação São Sebastião se confundindo se integrando a história de fundação da fundação da cidade maravilhosa então desde o início havia cada ano dia 20 de janeiro uma posição marítima na Lagoa em que os portugueses recordavam a Batalha das Canoas cujo vitral aqui em cima bonito olha rapaz de Henrique Oswaldo um grande artista estácio de Sá retrata esse momento ali está a canoa em que aparece São Sebastião vestido de vestes do estado romano com a auréola defendendo a cidade e os índios canoas tamoios que fogem apavorados com medo da presença daquele homem iluminado que seria o nosso padre ao fundo ali a gente vê o pão de açúcar no vitral né exatamente porque ficava perto do pão de açúcar onde nasceu a cidade do Rio de Janeiro junto ao Morro Casa de Pão e nós estivemos agora durante a trezena exatamente naquele local junto com o Dom Oranino uma embarcação da marinha vamos ver as imagens desse momento a gente passeando pela Baía de Guanabara no local onde a cidade foi fundada o momento daquele combate vamos ver as imagens agora do pão de açúcar do pão de açúcar pão de açúcar pão de açúcar vem aqui depois vem aqui depois de uma cor de flores no marco da cidade e termina oficial do município a essa tradição é padre? cada ano pelo dia de março é comum aqui desde o início Padre Jorjão traduz pra gente aí essa inscrição em latim esse templo dedicado a São Sebastião no Morro do Marte no alto Morro do Castelo por o Estado de Sá no ano de 1583 foi dedicado ao Morro do Castelo e esse novo templo agora foi dedicado também ao mesmo lá de São Sebastião prevendíssimo Padre Capuchinhos pela sua grande piedade Frei Eugênio de Comiso superior primeiro das calendas de 13 de fevereiro do ano de 1928 fundado esse edifício aqui o nome do mestre do engenheiro nas décimas oitavas calendas de setembro do ano de 1931 de que foi inaugurado com uma magna celebração da cidade que foi assim inaugurado resumo maia tiva celebritate cura veranto inaugurare que maravilha hein Padre Jorjão então tá aí o marco da cidade e aqui o marco da cidade foi esculpido naquela época em mil tá ali o ano mil mil quinhentos e oitenta e três construindo a antiga igreja essa igreja foi os Jesus que deixaram os capuchinhos tomaram conta quando o morro foi devastado era um grande problema porque o povo achava um absurdo de uma igreja padroeira então havia inclusive o seminário São José ficava lá em cima antigo seminário que naquela época já estava em Paquetá e foram grandes obras que foram destruídas naquele morro mas ampliou a cidade e os frases mudaram para Tijuca onde alugaram uma casa provisória onde hoje é o correio de telégrafos e depois Feugênio de Comos que era superior fez uma grande campanha na cidade para construir o mausoléu da cidade aquele templo que seria com a brigaria as relíquias da cidade já que o imperador entregou nas mãos os capuchinhos as relíquias históricas e assim essa igreja foi construída em vez de mármore de Itacarrara esses afrescos são todos vindo da Itália são italianos são toneladas de mármore também os afrescos todos eles vamos ali pertinho Padre Jorge aqui é o altar do Santíssimo Sacamento homens sientes venitadáquos todos aqueles que têm sede vinde as águas tem ali o cordeiro emolado a árvore da vida e o Santíssimo Sacamento o altar do Santíssimo tem aqui São Tarcísio os santos mártires da Eucaristia Jesus aparece a senhora Margarida Mariela Coque porque é o altar do coração de Jesus do Santíssimo Sacamento veja a beleza desses altares cada altar essa igreja tem tem seis nove altares todos eles dedicados cada um santo de mármore de Carrara e de mosaicos é uma obra de arte Música Sair Padre Jorge o altar Mor conta pra gente aqui a história desse belo espaço Veja a beleza desse altar o mármore né esse altar moderno versus Populi mas perdão veja a beleza desse trabalho de mármore de Carrara e esse aqui é o altar moderno lógico mas o altar antigo com Sebastião veja a beleza com os quatro evangelistas o trabalho de mármore no fundo o vitral com o canto que os criaturas são de São Francisco de Assis e ali em cima as virtudes em cima o Espírito Santo e essa imagem que foi abençoada pelo Papa Leão XIII que veio também da Itália já que a imagem pequena foi guardada e isso sai em dias especiais imagem histórica e de modo particular agora na Trezena e São Sebastião veja essa foi dedicada a igreja um rito antigo ainda na época de uma missa demorou cinco horas me contava um padre que participou aqui a cidade celebra os grandes acontecimentos o aniversário da cidade do Rio de Janeiro aqui Dom Jaime participou pela missa depois da sua posse a cada ano vem o senhor arcebispo celebrar o padre da cidade então uma igreja que marca a história do povo carioca e a beleza arquitetônica estilo morisco morisco né veja o estilo dela é uma das únicas do Rio de Janeiro nesse estilo e que é encimada pelo belo órgão tubular ali na na cúpula Padre Jorge a gente tem os doze apóstolos os doze apóstolos os doze apóstolos as colunas da igreja é toda ela é simbólica cada altar tem o simbolismo do santo as imagens antigas algumas vieram no Morro do Castelo como São Miguel Arcângela muito, muita imagem de São Miguel como a Santana que está aqui também na sacristia na sacristia que foi restaurada foi restaurada então é uma igreja que é um digamos assim é um lugar sagrado e também histórico cultural feito Arcísio Palazolo fez Jacinto o pedão de Palazolo o sobrinho dele foi um homem que levou a cabo o trabalho do feo Eugênio de Comiso de transformar construir e embelezar essa igreja como um sinal da fé do povo carioca que começa no Morro do Castelo e aqui também Padre Omar tem uma tradição muito bonita que é a bênção de Capuchinhos como é que funciona a parte da devoção aqui a São Sebastião como é que funciona na feira do mês o Frei Fidelis de Ávora esteve em Lourdes e foi impressionado logo no início em Lourdes com a benção com Lourdes então o que ele fez ele construiu já no Morro do Castelo uma gruta representando a primeira gruta de Lourdes digamos assim fora de Lourdes um facsímile uma imitação da gruta de Lourdes colocou a imagem da Virgem Maria de Bernadette e passou dali toda a primeira sexta-feira do mês fecha do coração a benção que se dava em Lourdes essa benção ficou tão popular no Rio de Janeiro que foi chamada a benção dos Capuchinhos ou dos Barbadinhos porque os fralhos usavam a barba barba junto com o hábito então carioca principalmente na primeira sexta-feira do mês vem essa igreja são milhares de pessoas a primeira sexta-feira do mês tradicionalmente e do ano então uma coisa impressionante eles vêm receber a benção dos Capuchinhos eu já participei inclusive a Rede Vida e televisão todos os anos transmite esta missa seja do dia 20 de janeiro de hoje hoje de manhã a Rede Vida esteve aqui transmitiu ao vivo a missa com Dourani foi realmente um momento maravilhoso Padre Jorge há um grande órgão nessa igreja também o senhor morou aqui nesta residência a residência dos fralhos Capuchinhos aqui começou a minha vocação foi mesmo padre eu sou morador da Tijuca não é padre? o senhor nasceu aqui na Tijuca? nasceu em Tijuca que beleza e tinha aqui então um couro tem um couro aqui embaixo dos frades e tinha um couro aqui em cima na época era no viciado e eu vi um filme sobre São Francisco que é o Monsor Maluf que é apaixonado e vim conversar com o Frei com o Frei Ivan que era um homem que tinha uma voz maravilhosa um sorriso aberto um abraço maravilhoso ele contagiava os jovens e muitos de nós quis ser frade e a gente tinha a oração das complexas com a oração aqui em cima no couro com os novícios e ali surgiu a minha vocação e eu depois me fiz frade mori aqui muitos anos quantos anos o senhor morou aqui padre? sete anos nessa igreja sete anos aqui um pouco da minha história um pouco da minha história um pouco da minha história e toquei muito naquele órgão o senhor tocou muito naquele órgão ali para quem não sabe padre Jorjão é um grande músico é um músico fabuloso que padre Omar também traz né uma sensibilidade musical uma formação musical privilegiada padre Jorjão então vamos sentar um pouquinho aqui para a gente poder conversar e conhecer ainda mais a sua história e o tempo que o senhor esteve aqui o tempo de seu estado aqui nesta bela igreja esse belo convento aqui isso é minha vocação padre Omar eu enfim era um encontro de jovens aqui da paróquia GAC e também vi um filme sobre São Francisco e fiquei bolado como falam os jovens e vim falar com o Frei na época eu tenho o Frei Ivan tinha um sorriso um abraço uma voz maravilhosa e muitos de nós jovens pelo contato com o Frei Ivan tinha vontade de ser padre ser Frei e eu comecei rezando a gente tinha esse couro aqui atrás do altar mas tinha um couro aqui em cima em que a gente rezava sexta-feira à noite as completas com a adoração ao santíssimo sacramento e ali surgiu minha vocação meu desejo de ser frade depois de ser padre e a parte musical o senhor também desenvolveu bastante aqui padre Jorge eu tocava aqui no morro tubular um morro maravilhoso as irmãs e qual música que o senhor cantava mais para São Sebastião aqui na época a ti santo hoje damos louvores grande Marte e São Sebastião que na terra afrontaste os horrores indo a glória reinar em Sião indo a glória indo a glória indo a glória reinar em Sião reinar em Sião indo a glória reinar em Sião Marat, quem é essa composição padre Jorge? essa melodia é de uma música antiga do batismo prometi na piscina sagrada a Jesus sempre sempre adorar e o Freivã colocou uma letra em cima em Sião então tá bom esse Freivã é criativo padre Jorge o que mais que o senhor quer destacar neste belo templo a importância histórica já vimos o senhor falou da transladação da imagem até aqui nós podemos por exemplo recordar essa procissão padre Jorge que daqui a pouquinho vai acontecer aqui na cidade de Rio de Janeiro fala pra gente dessa procissão me lembro essa procissão eu caminhava desde muito jovem nós íamos e voltávamos são talvez 14, 15, 20 quilômetros a gente vai e volta e a fé das pessoas é algo impressionante o povo griva de São Sebastião orações, agradecimentos crianças vestidas com roupas de São Sebastião pessoas agradecendo graças recebidas e a procissão pra quem não sabe ela sai daqui da igreja dos Capuchinhos no bairro da Tijuca na zona norte do Rio e vai até o centro do Rio de Janeiro na Catedral de São Sebastião passando pela região central passando até pelo sambódromo pelo túnel, pelo hospital do câncer pela chefia da polícia civil e houve um tempo que até a glória até o monumento do Rússia houve uma época montei o monumento de São Sebastião bacana padre Jorge é realmente algo Highlander a procissão e o testemunho maravilhoso eu lembro que eu quando era noviço usava uma salada apertada fazer penitência e eu falei meu mestre eu lembro que naquele ano estava tão apertada que eu ganhei uns carros que até hoje me lembro do professor Sebastião e os frades que moraram aqui que moram aqui o Frei Vital um grande pregador meu Deus do céu o Frei Tarcísio um grande homem do Rio de Janeiro o Frei o Frei Cassiano o Frei Nemésio maravilhoso o Frei Nemésio o Frei Luizinho o Frei Ivan o Dom Beratano que hoje é bicho grandes frades grandes personagens o Frei Ricardo o Frei João o Frei João o Frei João o Frei João e o fato é que houve uma tempestade terrível avassaladora uma tragédia aqui na cidade e o povo disse é porque tiraram o feriado do Sebastião foi um levante por lá todo mundo gritou e o governo teve que voltar o feriado do São Sebastião anos depois eu já morava aqui também houve um decreto em que tirava o feriado que se passava para segunda-feira eu tirava o feriado e houve uma chuva terrível tremenda e o povo de novo foi culpa de tirar o feriado do padroeiro eu lembro que no 1º de março naquela época o Satornino Braga se não me engano o prefeito veio aqui depois o Frei Ivan convidou para lançar lá em cima os pais nem tiraram a banda pronta imagina o Frei Ivan era assim mesmo ele disse olha vou assinar um decreto à Assembleia vereadores que o feriado Sebastião é intransferível para o resto da vida ninguém pode tirar nunca mais do dia São Sebastião que maravilha tamanho o amor que o povo carioca tem para ser padroeiro que é a cara do povo carioca um santo jovem trinta e poucos anos ele morreu de flechadas Padre Jorge como é que foi a morte de São Sebastião? ele foi flechado mas não morreu Santerênio recebeu recolheu o corpo na floresta à noite cuidou as farinas feridas e no dia em que celebrava a festa do imperador como Deus ele foi de novo dizendo o imperador dizer o Senhor não é Deus o único Deus converta-se a Cristo imperador ele revoltado mandou matar Sebastião a pauladas e jogar o seu corpo nos esgotos de Roma mas por que que ficaram as flechas? é para mostrar que ele resistiu as flechas? é ele resistiu as flechas não foram mais fortes do que a fé desse santo que enfrentou não apenas uma mas dois martírios que maravilha então por isso que São Sebastião é o padreiro da cidade do Rio de Janeiro então é um povo Highlander é um povo forte guerreiro que sabe superar as dificuldades e no fundo é onde está o coração do todo brasileiro porque todo brasileiro é um povo carioca até o papo é carioca beleza Padre Jojão São Sebastião padroeiro da jornada mundial da juventude como é que o senhor vê essa articulação essa grande visibilidade também que vai acontecer em torno a imagem de São Sebastião no mundo marcado por secularismo a ausência de Deus Sebastião nos recorda que só ele tem a última palavra só Deus tem a última palavra e nossa cidade nosso país vai ser invadida para um monte de jovens que falam todas as línguas do mundo e que servem a mesma fé aquela fé que foi plantada em São Sebastião o sangue dos mártires de Tertuliano é semente de novos cristãos deu muitos frutos São Sebastião nasceu na Galia em Narbonne atual França morou em Milão com seus pais e foi plantada em Roma é um santo cosmopolita então povos de todos os países raças, línguas, nações vem a nossa cidade mil setecentos anos depois São Sebastião para celebrar a mesma fé pela qual deu a sua vida duas vezes que beleza hein salve São Sebastião salve dias emocionantes e a gente conta com você participando com o voluntário recebendo os peregrinos de sua casa muito bom esse belo convite e com esse belo convite do Padre Jorjão a gente encerra nosso programa na certeza de que Deus está conosco e assim como esteve ao lado de Sebastião no momento de seu martírio também no martírio de cada dia no nosso martírio branco né os nossos sofrimentos as nossas dificuldades a gente encontra força muita garra e coragem para encarar as dificuldades Padre Jorjão quero mandar um abraço Padre Mato todos os paroquianos essa paroquia é maravilhosa perfeito uma paroquia viva mandar um abraço tia Aldo mora aqui minha tia a Maria do Carmo todas as equipes de canto aos amigos essa paroquia que é um pouco a minha paroquia do coração essa paroquia muitos amigos de Padre Jorjão de muitas pessoas famosas também depois da paroquia o povo de Padre Mato eu não fico sumir não também trigava todo mundo Tim Maia foi batizado aqui Padre Jorjão? o Tim Maia Dona Maria Imaculada dei comunhão para ela é o sobrinho dele que cantou também fez a primeira comunhão o Ed Mota o Ed Mota viveu aqui e aqui interessante aqui ele ganhou do Frei do Frei Cassiano do Frei Cassiano a bateria que pessoas devem ocupar bateria nunca mais apagou o Frei Cassiano é aqui o senhor por isso mesmo aqui o Roberto Carlos Tim Maia e Erasmo ensaiavam a sua banda ensaiavam a sua banda a década de 60 a jovem guarda né Padre Jorjão? nasceu aqui na igreja do Capuchinho a jovem guarda esses grandes músicos que você conhece aí Roberto Carlos né que você nasceu do Espírito Santo mas a sua atividade musical esse encontro com o Tim Maia aconteceu aqui nessa igreja nessa igreja que beleza tem história para contar é verdade meus amigos então não poderíamos terminar sem a benção de São Sebastião para você para sua casa para sua família para seu trabalho Padre Jorjão a benção de São Sebastião para todos nós o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo e do bem-aventurado São Sebastião Padroeiro Patrono da cidade e da arquidiocese do Rio de Janeiro Marte Valoroso de Cristo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Amigos para sempre Valeu Padre Jorjão Amigo Valeu Salve São Sebastião Salve São Sebastião Amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou em qualquer estação nas horas tristes nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre